Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem com cada um de vocês Vocês vão perceber que agora está um pouco mais iluminado E também a câmera deu uma modificada, na verdade, veio um pouco mais aqui E um pouco mais o fundo, mas ainda está em fase de testes, digamos assim Recados iniciais dados, já se inscrevam no canal, já sabem o que fazer Eu estava olhando para o flash, não para a câmera Vamos lá, então No vídeo de hoje eu falarei sobre um filme longo e que talvez não seja para qualquer tipo de público É um filme de quase 3 horas, 120 minutos de filme Um filme de drama e que talvez tenha muito a nos contar Então vamos para o nosso ritual padrão Esteja com a alma limpa e de coração aberto para assistir este tipo Olá, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo e vocês só nos conhecem Mada vinda Informações gerais do filme E Patiga Inna Jouhou O outro dia é um filme japonês de 2013 com a temática drama Dirigido por Tishiro Tissuta E temos como atriz principal a vinda Hina Takeda Como atriz principal, Haruda O filme novamente nos traz um embate de homem versus natureza Já falei que alguns filmes japoneses trazem sempre essa temática do homem versus natureza Tanto é que eu vou deixar aqui em cima um card do filme Do vídeo que eu fiz sobre o filme A Princesa Mononoke Do estúdio Ghibli Com o projeto de construção de um túnel Numa das áreas do Japão que era a única área preservada Até então, né? Que o homem queria construir o túnel e construir a sua Seu progresso Um velho e um soneta Fazer mudar a perspectiva de um homem da cidade Um homem de toque que tava pensando que a vida no campo seria uma coisa fácil Não seria uma coisa tão complicada como realmente é Então ele vai para aquela cidade Ia E vê como realmente é a vida no campo Essa é a sinopse que tava no MDB E recebeu a nota de 7.0 Aspectos iniciais JUBUFAMI Anteriormente o filme faz novamente o debate do homem versus natureza É claro que não é só o Japão que faz esse tipo de embate Temos também outros países que fazem velhos filmes sobre isso Nesse filme nós podemos ver a grande influência sobre Hiamou Miyazaki Que eles chamam essa garota do campo de Princesa Mononoke Pra quem não sabe, Princesa Mononoke é um filme do estúdio Ghibli Um dos primeiros, eu acho, do estúdio E conta a história de uma menina que foi Que é... Que veio com lobos E tem até um vídeo, vou deixar um card aqui em cima Sobre esse filme aqui Que eu fiz no canal Um dos aspectos do filme também, em geral É que não é um filme fácil de se encontrar É um filme que, como eu já estou no meio desses filmes asiáticos e tudo mais Eu já tenho uma certa experiência, digamos assim De encontrar alguns filmes Mas eu admito que no momento estou tendo bastante dificuldade pra encontrar filmes asiáticos E esse filme caiu de bandeja assim E eu pensei, bom, deve ser um filme bom, né? Mas como eu dito anteriormente, tem 3 horas de duração E é um filme meio complicadinho assim de ver O filme é dividido em duas partes Os primeiros 100 minutos é exclusivamente em Ia Concentrando no limite de caracteres Mostrando as paisagens do local E o Japão rural com as pessoas no campo Os ruídos da paisagem Aquela paisagem maravilhosa nem parecia até o Japão De tão... Sabia que tinha tantas regiões montanhosas assim no Japão Aí depois dos 100 minutos o filme começa já a dar um ar de meio de mistério Meio de terror e até mesmo perturbador, eu poderia dizer A sensibilidade do diretor nós podemos comparar com o escritor Daniel Garcia Marques No seu poema, no seu clássico livro 100 Anos de Solidão Em que o Fantástico e o Sobrenatural não apenas interferem Mas coexistem poeticamente com ele Ou seja, com a vida real O real e o Sobrenatural coexistem os dois juntos Minha opinião Nossa, que do ocidente Nós estamos acostumados com filmes de explosões Aventura É sangue pra lá, sangue pra cá É uns filmes que não tem muita lógica, digamos assim Claro que eu tô fazendo clichê, né? Isso daí não é só um todo de filmes assim Tem uns filmes com bastante enredo e tudo mais Mas a maioria dos filmes, infelizmente, são isso E esse filme é um pouco diferente Não é pra qualquer público, podemos dizer assim Até porque eu menos tive um pouco de dificuldade pra ver esse filme Eu levei, acho que uns três dias pra ver esse filme Que mostra o cotidiano de uma zona rural do Japão Mostra o cotidiano daquelas pessoas que lidam com o campo, com a natureza Mas o diretor faz de uma maneira meio que Não é complicada, mas sim Um pouco diferente, digamos assim, para nós telespectadores Eu vou tentar resumir aqui de uma maneira bem simples E talvez eu não vou falar aspecto técnico Até porque eu não tenho muito conhecimento sobre isso Mas eu quero dizer o pouco que eu sei O que eu pude observar é que Por ele querer sempre retratar a paisagem Ele utilizou as filmagens em fufre Ou seja, tinha sempre... É que nem isso aqui Tinha sempre tudo Parecia tudo na filmagem Ou seja, tinha uma mulher aqui E a filmagem tava grandona Me pareceu um pouco um filme de Curacao Em sonhos, que ele faz bastante isso, né Ou seja, o foco Era uma coisa muito grande E o foco, acho que eu fui procurando na cena Quais eram as coisas que tinham Para nós vermos E nessas cenas, era muito parada Fica uma cena fixa Uma full frame, só que fixa Fica E lá, que outra vez, o personagem faz alguma coisa E quando foca no personagem A câmera fica tremendo Fica tremendo assim Como se fosse a perspectiva do próprio personagem Claro que isso daí É tudo uma técnica de diretor Diretor de arte Enfim Eu tive um pouco de... É, dificuldade, mas assim Não curti muito essa ideia De um frame em todas as cenas Praticamente Deixou um pouco confuso E é um pouco cansativo de ver E temos até um exemplo De distorção da câmera Quando nós vemos essa... Esse efeito, né Uma aberração cromática Em outros aspectos Também é o... O... Curto diálogos, né Então é mais... Uma paisagem Mas de qualquer forma É um filme que vale a pena Conclusão Para concluir, eu gostaria de dizer Que é um filme que vale realmente a pena ver Se você tem um bom gosto Para filmes, né Meio que parados e tudo mais É um filme uma boa pedida Eu demorei uns 3 dias Para ver esse filme Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam gostando Desse tipo de formato Que estamos nós Mas minha coleção de filmes É aqui atrás Estão tentando fazer uma iluminação Daqui a pouco quero fazer um... Softbox caseira E assim nós vamos evoluindo Cada vez mais E com mais filmes Da 7 March Do outro lado do mundo Muito obrigado Para assistir até aqui E até a próxima E até a próxima